Olá, 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 boa noite, boa noite, você que nos acompanha aqui pela TV Floresta, canal 12.1 HD, SBT. Estamos começando a edição do nosso TJ Regional. Pra você que nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho também. Compartilhe o link com os seus amigos. Vamos aos destaques de hoje de nosso TJ Regional. Novos casos suspeitos de dengue em Tucuruí. Polícia Militar prende material e entorpecente e o homem é preso por violência doméstica. Escolha da Rainha das Potu que acontece hoje à noite. Estas e outras notícias você vai ver agora aqui no nosso TJ Regional, que já está no ar. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tucuruí fala da expectativa de mais uma exposição na Grupa Equária. E hoje à noite vai acontecer o desfile para a escolha da Rainha da Espotuque. Olá a todos que nos acompanham por aqui pelo Parque de Exposições. Todos os preparativos a todo vapor, porque hoje nós já temos o Baile das Rainhas. Vamos conversar aqui com o Roberto, porque amanhã nós temos também cavalgada a Espotuque 2024. Está só começando, não é isso, Roberto? Parque, igualmente você falou, está só começando, você vê aí a barulhada no fundo, mas é porque o pessoal está nós finalmente aqui. Mas o parque já está pronto, preparado aqui para receber o público em geral. Nossos estandos já estão sendo montados. E hoje, a maior expectativa nossa hoje para o baile da escolha da Rainha da 26ª Potuque. Você vê em casa nova, ambiente diferente, totalmente aqui arejado, bem decorado e espaço maior. Igualmente está vendo aqui para melhor acomodação ao público, entre as mesas, pessoas circulares. O ambiente vai estar bem agradável. Verdade, inclusive foi uma ideia muito bacana, Roberto, que vocês tiveram por conta justamente desse período muito quente que a gente está vivendo. E aqui tem um espaço mais confortável, muito melhor e mais amplo, podendo abrir um público ainda maior. Olha, não resta dúvida. Com essa mudança climática ali, estava ficando insuportável. E já era um projeto nosso para fazer essa alteração. E o clima só contribuiu, né? E além do mais, que nós aumentamos 50 mesas, foram vendidas todas as mesas. Nós já tivemos que colocar mais 20 mesas extras. Eu acredito que se tiver 1 a 5, no máximo disponível. E outra, você vê que o palco é um palco alto, na passarela de desfile ela é alta, onde dá para todo mundo assistir confortavelmente, sentado. Ninguém precisa levantar na hora que tiver, começar o desfile. É um espaço com mais segurança para todas as pessoas de uma forma geral, né? Verdade. E tendo esse espaço maior, esse ambiente melhor, com certeza vai ter um evento também muito melhor. Porque ele foi preparado com muito carinho e essa é a expectativa de todo mundo aqui do Parque de Exposições, da organização do evento. Esse é outro fato, né? A feira Tucuri hoje, ela está entre as três melhores do estado. E geralmente as outras duas maiores que sempre acontecem, elas já aconteceram. A gente já sabe o resultado do que foi nelas. E a expectativa nossa é que Tucuri esse ano venha para a cabeça. Então a gente espera o público que venha prestigiar o evento. É um ambiente extremamente agradável, aconchegante. Os portões totalmente abertos aqui para entrar, dar acesso ao público, cara de rodeio, parque de diversões, os estandes, praça de alimentação. E o mais importante, né? Portão aberto nos principais shows aqui e a gente conta com a população que vem a prestigiar o evento nosso. E amanhã tem cavalgada a partir das três horas da tarde. Amanhã às três horas da tarde, o início da concentração, lá de frente o cemitério Jardim da Saudade. E a hora que o sol começar a esfriar, a gente vai estar pelas principais ruas da cidade. E mais uma vez a gente informa as pessoas que, por favor, respeite a passagem da cavalgada. Os animais não entrem com moto nem com carro no meio dos animais, que podem provocar acidente para ambos os lados. E na chegada aqui do parque vai ter um espaço exclusivamente para as pessoas que vêm de cá. Aquelas comitivas de som automotivo, já a maioria já determinou um espaço aqui dentro da área de show, onde vão fazer a queima do alho. E também as comitivas de animais, já estão todas aqui preparadas para receber. E a expectativa é a melhor possível da cavalgada, haja visto que tem uma premiação diferente. Então as comitivas montadas vão estar aí com a disputa acirrada pelo prêmio. Certo, Roberto. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns por mais uma vez estar organizando esse evento maravilhoso. Está tudo aqui realmente muito bonito. Só os detalhes sendo preparados para que logo mais aconteça o baile e também toda a programação que segue aqui no Parque de Exposições Agropecuárias de Itucruí. Farma Popular do bairro Luiz e Liberdade completa um ano e comemora a data com seus clientes, dando muitos descontos e fazendo muitas promoções. Olha só, há exatamente um ano a gente esteve aqui na inauguração da farmácia aqui do bairro Liberdade. Foi uma festa maravilhosa e exatamente 365 dias depois a gente volta aqui porque hoje uma outra festa está sendo realizada para comemorar essa data muito especial. Aqui ao meu lado está o Naldo Moreno para falar a respeito deste dia, né Naldo? Que foi preparado com muito carinho para os moradores não só da Liberdade, mas os bairros aqui vizinhos também, né? Exatamente, Paco. Hoje é um dia de festa, é um dia de comemoração, é principalmente um dia de gratidão, né? A gente sabe que o bairro Liberdade aqui e a região tinham uma carência desse tipo de serviço. Foi pensando nisso que o Grupo Supernorte trouxe esse projeto para cá da Farma Popular e o sucesso está aí, mas ele existe graças à comunidade. Mas quem vai falar melhor sobre esse sucesso todo é a doutora Naline que está ali atendendo o cliente. Vamos lá, então vamos atrás da doutora Naline, vamos conversar com ela para saber como é que está sendo esse dia. Porque a gente sabe que, como o Naldo falou, existia uma carência muito grande para que viesse essa farmácia para cá. E ela já está aqui presente, a gente vai conversar com a doutora Naline, ela já está chegando aqui. Doutora, você já cantou parabéns, você já comemorou, porque o momento realmente é muito especial, né? A Farma Popular aqui presente e comemorando esse aniversário com a comunidade. Isso mesmo, hoje é um dia muito feliz, muito gratificante aqui no bairro Liberdade, né? Há um ano que a gente está aqui fazendo o nosso trabalho e a gente agradece a cada um aqui do bairro, né? Por acreditar no nosso trabalho, porque isso aqui foi feito para eles. E assim, a gente faz um trabalho aqui excepcional e hoje eu quero que eles aproveitem as nossas ofertas imperdíveis, porque a festa foi feita para eles. Até porque nós tivemos aí vários brindes que já foram distribuídos, nós tivemos também vale-compras, ou seja, é uma comemoração realmente grande, porque eles são grandes, né? Eles são especiais. E o nosso sucesso, né? Depende deles, não é isso? Verdade. E quem não é aqui do bairro não tem problema nenhum, pode passar aqui, comprar, aproveitar as ofertas, aproveitar as promoções que estão rolando. Com certeza, aqui a gente atende todo mundo. Muito obrigado pela sua participação. Hoje muito trabalho por aqui, né? Muito trabalho, mas pode vir. Hoje eu estou com aquela fúria, quero trabalhar. Tá certo, parabéns aí. E olha, você que é aqui do bairro, você que não é do bairro não tem problema. Está precisando de medicamentos, está precisando de outros produtos, produtos de beleza inclusive, né doutora? Tem por aqui também? Sim, temos também. Além da medicação, a gente tem uma perfumaria excepcional, vasta de um mix de tudo. Tá certo, muito obrigado. E é isso, olha, você que está precisando de medicamentos, como a doutora falou, está precisando de algum outro produto, né? Que tenha aqui na farmácia, não perca tempo, corra para cá, porque a facilidade no pagamento, ela é incrível. Além da variedade de produtos. Todos os produtos que você encontra na Farma Popular, lá do centro, você vai encontrar aqui também. Então, não tem necessidade de ir lá. Pode comprar aqui mesmo e aproveitar todas as promoções, porque a mesma promoção que acontece aqui, acontece lá também. Então, ó, vem comemorar esse aniversário com a doutora, vem comemorar com o Naldo e com toda a equipe aqui da Farma Popular. Endemias reforça orientações após registrar novos casos suspeitos de dengue em Tucuruí. De acordo com a direção do Departamento de Endemias em Tucuruí, o município segue com o registro de novos casos suspeitos da dengue neste segundo semestre do ano. No primeiro trimestre do ano de 2024, o município de Tucuruí, ele seguiu com seus números estáveis em relação à dengue, a chikungunha e a zika vírus. Tivemos alguns casos, algumas notificações registradas, mas nada alarmante comparado aos outros municípios do estado do Pará. Já agora, no início do segundo semestre, a gente registrou diversos casos no município de Tucuruí, em diversos bairros, onde já foi realizada a visita domiciliar, em alguns bairros, já foi realizado o bloqueio de fumacê, porque em determinados casos o foco era em áreas isoladas e não houve a necessidade do fumacê, tendo em vista que para aplicar a pulverização que é o fumacê, a gente precisa respeitar os critérios do Ministério da Saúde. Matheus Arraes destacou que no município já houve o registro da dengue do tipo grave e reforçou os cuidados com a automedicação. Nós registramos, acredito que, média de 1 a 3 casos de dengue grave, que é popularmente conhecida como dengue hemorrágica, inclusive em outras entrevistas a gente vem falando sobre isso, porque é uma dúvida que a população tem, como ela é causada, a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica é causada por conta da pessoa se automedicar, ingerir algum tipo de medicamento errado, ela estando ali com uma dengue incubada, às vezes acha que está com uma síndrome gripal, uma virose ou uma febre passageira, acaba ingerindo outros tipos de medicamento, como dexametasona ou AS, e acaba ocasionando a queda da plaqueta, vindo a ocorrer a dengue grave, que é popularmente conhecida como dengue hemorrágica. Agora, nesse caso, quais as medidas, diante dessa percepção de aumentos de casos aqui em Tucuruí, que vocês têm adotado enquanto endemias, Matheus, para poder controlar essa situação e evitar que o caso venha a crescer mais? Bom, a gente observa que em determinados pontos onde teve esses casos de dengue, o foco era em áreas isoladas, em fossas abandonadas, caixa d'água aberta. A gente sabe que durante o período chuvoso a gente tem chuvas constantes, que acabam deixando essa água, fazendo com que essa água possa correr, prejudicando para que o mosquito não possa se proliferar. Já no verão, não, a gente tem chuvas pontuais, que é onde ocorre que a água fique aquele período ali parada, com o pH adequado para o mosquito poder se proliferar, que a gente pede para a população tomar cuidado. Está verificando a telagem das fossas, o suspiro, poder estar tampando ali com uma tela, as caixas d'água, lama na frente da residência, bueiro, está verificando tudo isso daí, para que o mosquito não possa se proliferar. E ao identificar, se você tiver alguma dúvida de como proceder, você pode estar me procurando, procurando o departamento de endemias, que a gente está à disposição para atender. Veja a seguir. Polícia militar prende material e entorpecente, e o homem é preso por violência doméstica. Aproveite as ofertas do Mês dos Pais no Comercial Oliveira. Smart TV 32 polegadas TCL em 10x de R$ 109,90 nos cartões. Celular Samsung Galaxy A15 com 128 GB de memória de R$ 1.799 por R$ 1.399 à vista. Caixa de som JBL Bombox 3 em 10x de R$ 249,90 nos cartões. Os melhores preços e formas de pagamento você encontra no Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. O governo do Pará garante cada vez mais segurança e a criminalidade reduz por todo o Pará. Considerando o primeiro semestre de 2024, reduzimos o indicador de crimes violentos letais em mais de 57%. Nos últimos cinco anos, superamos a marca de 9 mil vidas preservadas. Esses resultados históricos são frutos do trabalho integrado das forças de segurança. Com ações estratégicas e investimentos contínuos, mais paraenses podem viver em paz. Governo do Pará. Por todo o Pará. Aproveite a semana do fogão na loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você encontra uma variedade de fogões para atender a todas as suas necessidades. Temos fogões industriais, cooktop, fogões de 4 e 5 bocas, elétricos ou convencionais e modelos de função timer. Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário ou com 20% de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getatio. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré 726. Ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar. Oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar. Com facilidade no pagamento. Parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem. A opção certa da dona de casa. Chegou a hora de repaginar o seu quarto. É a semana do guarda-roupa na Loja Centro. Grandes marcas e modelos de todos os tamanhos. Com condições especiais em até 12 vezes 100 segundos. Corra e aproveite. É imperdível. E ninguém vende mais barato. Sapateira multiuso, somente 319,90 a vista. Como da Batrol, 5 gavetas, por apenas 299,90 a vista. Semana do guarda-roupa na Loja Centro. O centro de compras. TJ Regional. Oferecimento. Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer. Aqui você pode. Parafogo Extintores. Rua Magalhães Barata, 97. Próximo à Câmara Municipal. Loja Centro. O centro de compras. Super Vende Bem. A opção certa da dona de casa. Oportunidade com o Fies na Faculdade Gamaliel. A chance que você sonhou chegou. As inscrições para o Fies estão abertas, mas corra porque vão só até o dia 27. A Faculdade Gamaliel está pronta para te ajudar a realizar esse sonho. Quer estudar Direito ou Odontologia com até 100% de financiamento, sem pagar nada durante o curso? Agora é possível. Venha, tire suas dúvidas, receba todo o apoio e comece a construir o seu futuro hoje mesmo. Faculdade Gamaliel, com você sempre. Ministério Público processa a União e a FUNAI para que terra indígena Amanayê, em Goianésia do Pará, seja demarcada. A ação foi ajuizada na Justiça Federal na última quinta-feira, dia 15, pelo Ministério Público Federal para obrigar a União e a FUNAI a demarcar os limites territoriais da terra indígena Amanayê, localizada no município de Goianésia do Pará. Nessa ação, segundo foi divulgado, o Ministério Público Federal destaca que o cumprimento dessas obrigações por parte da União e da FUNAI tem gerado pressões econômicas, conflitos fundiários e também danos ambientais significativos na região, além da alteração dos costumes e do modo de vida dessa população indígena localizada no município de Goianésia do Pará. A reserva Amanayê foi criada, segundo o Ministério Público Federal, no ano de 1945, pelo interventor federal aqui no estado do Pará, Magalhães Barata. Em 1984, chegou a ser criado um grupo técnico de trabalho junto com a FUNAI, mas esse grupo acabou não obtendo o sucesso esperado exatamente com o propósito desta criação. Em 1998, uma nova portaria teria sido publicada, criando novamente um grupo de trabalho exatamente para poder identificar e também delimitar os limites da terra indígena no município de Goianésia do Pará, mas, segundo as informações, já há época, já havia sido identificada a presença, a ocupação de não indígena nesse perímetro territorial. Em 2020, os povos dessa terra indígena pediram à FUNAI agilidade neste processo. De lá para cá, então, a gente tem uma movimentação agora, em 2024, desse processo exatamente que busca delimitar, identificar e, ao mesmo tempo, demarcar a terra indígena dos povos Amanaués, aí no município de Goianésia do Pará. A gente segue acompanhando porque só nesse perímetro de área, segundo o Ministério Público Federal, foram identificados 37 cadastros ambientais rurais e ainda há arrecadações de glebas para o estado do Pará. Uma situação bem delicada que envolve o interesse dos povos indígenas e, ao mesmo tempo, de pessoas que foram identificadas já há algum tempo atrás nessa área, exatamente, que aguarda cerca de 80 anos por uma definição por parte das autoridades aqui no estado do Pará e também de respostas da União e também da própria FUNAI. A HR Moda Country está com todos os looks e acessórios para você arrasar na Exposição Agropecuária 2024. Olá a todos que nos acompanham, a gente está aqui na HR Moda Country, já nesse clima gostoso de Exposição Agropecuária de Tucuruí, porque hoje nós já temos o baile Amanhã, a Grande Cavalgada e você, claro, tem que se preparar para estar presente nesses eventos, até porque a festa está só começando. A gente está aqui com a Helena porque ela tem muitas opções aqui em produtos, tanto roupas quanto botas, né? chapéus, bonés e muito mais, né Helena? Como é que está sendo esse preparativo e essa movimentação intensa aqui também, né? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, né? É com satisfação que a gente veio até aqui trazendo uns grandes produtos que vai precisar, né? Já está chegando bastante gente, até pessoal de fora mesmo, a gente está com grandes variedades, principalmente de calça, quem gosta de calça carpinteira, né? Que é uma modinha hoje, também tem o padrão, tá? Que é a calça tradicional reta, nós temos todas as cores, nós temos todos os tamanhos, nós trabalhamos também com a linha Kids, tá? Os calboizinhos que gostam, a partir dos dois anos até os 16 anos, a gente também tem essa linha toda. E a gente gosta muito de estar trazendo essa moda calda, Tukuruí não tinha, né? E hoje nós somos a primeira em Tukuruí em termos de moda calda, a gente tem uma variedade de botas, de cintos, né? E então você vem adquirir. Nós estamos também trabalhando com a parte do WhatsApp, né? Mas como está congestionado, a gente pede que o cliente venha até a loja, será muito bem-vindo vocês. Verdade, aí já pode experimentar, por exemplo, aqui nós temos várias botas, camisas, né? Que dá para experimentar e já levar logo na hora, porque aí já fica certinho, né? A gente pelo WhatsApp, a gente escolhe, chega na hora que a gente vai experimentar, não deu, aí tem que voltar. Então é melhor vir aqui logo, experimenta, porque amanhã já tem a cavalgada também, né? Isso, e hoje é o baile das rainhas, então as mulheres gostam de se enfeitar, os homens também, a gente tem a linha de xadrez, tem os blusão, né? Nós temos o chapéu, né? Também de toda parte, e valores, viu? Vocês não se assustem, porque a linha Cauter, ela também tem toda a margem de valor, né? A gente, as meninas que gostam do body, bem selecionado, com estrais, pode vir, a gente dá aquele desconto especial. A gente tem a parte também de calças, né? Com brilho, bordado, as mulheres que gostam de estar lindas, né? Nesse dia, hoje, né? Do baile da rainha. E amanhã, vocês que são tropeiros, que gostam mesmo de estar alinhado, vem para cá. A gente tem camisa no ladeiro de promoção, a gente tem muito chapéu, tá? E pode ter certeza que você vai chegar aqui, você vai gostar e garantir levar, tanto para você, como para a família. Verdade, até porque a gente sabe que, por exemplo, esse é um evento acavalgada, muitos grupos, né? De amigos, de familiares, se unem exatamente para participar desse momento, que é um momento muito especial. E vocês já se prepararam para isso, trazendo roupas, confecções, né? Além de muitos acessórios também, tanto masculinos quanto femininos. Sim, e a gente tem uma seleção em termos de quê? Da parte que eles buscam muito, é a parte do blusão, né? Ah, onde adquirir seria tão longe. E hoje, não. Hoje, a garimã da Cáutra, a gente tem a parte todinha de blusão, de cinto, das fivelas, né? O cowboy que gosta de estar ali aprumado e que gosta de estar brincando também. Você, às vezes, não tem um cavalo, mas você tem, gosta de estar ali junto. Então, é como você falou, é a união, né? É um momento muito, assim, que se prepara, as pessoas que vêm do agro, da fazenda, daquela lida do campo, árduo. E agora é o momento deles se divertirem, estar ali em confraternização. O que eu sinto, eu vejo todo ano isso, né? Quando chega o tempo da Sportuk, é o tempo do agro, o tempo das pessoas se reunirem, se reverem de tanto tempo, né? Então, nada do que melhor de você estar atraiado com a roupa alinhada bem novinha e a que você vai adquirir. Verdade, com aquela facilidade também de pagamento, que a gente sabe que precisa, né? Hoje em dia, a gente quer escolher uma roupa para o filho, para a esposa, né? Para a gente também, então tem que ter um parcelamento especial e aqui tem também. Sim, nós trabalhamos com todos os cartões de crédito, exceto só o Credit Shopping, por enquanto. A partir de, dependendo da compra, sete, oito vezes, dez vezes, sem juros, depende de como você, a sua necessidade. Quem aqui sempre fala, manda, é o cliente. A gente sempre está com essa proposta, não somente no período da Sportuk, né? Mas em todo o tempo, porque o agro é um segmento que todo o tempo está vindo a partir de presente. E a gente, outra coisa, se lembrando, a gente também tem a parte de acessórios. A gente tem os cintos, a gente hoje tem as gravatinhas, né? Tem meninas, tem brinco. Trabalhamos com semijaria totalmente garantida também na parte tudo caoutre, tá? Então, assim, você que vem e gosta de estar bem diferenciado aqui, a gente... Ah, eu não tenho ideia. Pode deixar que a gente monta você aqui e você sai totalmente preparado para essa festa linda que vai acontecer essa semana, né? Então, a gente, Tucuruí está muito feliz. Eu acredito que o comércio está feliz com toda essa proposta. E a vista também, a gente tem um desconto diferenciado, tá bom? Verdade. E falando nisso, como é que fica a questão do endereço aqui de vocês? Nós sabemos que aqui na Rua Laura Sodré, inclusive perto de onde vai sair, né? A Cavalgar da Manhã. Sim. Nós estamos aqui num local bem apropriado, né? Se você vem na direção do centro, você vai subir para a parte do cemitério, né? Saindo na Transcametá. Então, nós vamos estar... nós somos intermediário aqui. Mas a movimentação vai estar grande. A gente tem as placas de localização, né? Se caso não, você tente... a gente vai tentar, né? Direcionar você na parte do WhatsApp. Mas aqui está muito localizado, a gente está já tendo conhecimento legal, né? Mas é assim, é na Avenida Laúcio Odré, número 1026, próximo, o que todo mundo conhece, é a Agrocampo, aqui do Home A. Então, assim, você é convidado, está aqui conosco. Vai ser muito bom conhecer você. Muito obrigado, Helena, pela sua participação. E é isso, aquele look que você precisa, aquela bota, aquele chapéu e muito mais. Estão aqui na HR Moda Cauta. Então, vem para cá e aproveite todas as facilidades e, como a Helena falou, os descontos também. Se você quer mais qualidade, melhor atendimento e mais segurança na hora das compras, das suas carnes, aves ou pratos pré-prontos, Seara? Pergunte para nossos açougueiros especialistas. No Super Norte, temos os produtos JBS e o açougue Fibroi+. Além dos produtos Seara, com um mix de congelados, aves, pratos pré-prontos e muito mais, para facilitar a sua vida, sempre com a seleção dos melhores cortes para as suas receitas. É só pedir e a nossa equipe estará pronta para lhe atender. Se quer facilidade, produtos Seara, se quer qualidade e fidelidade. Açougue Fibroi+, Super Norte. Orgulho de ser paraense. 11 lojas na região. Em Tucruí, a Polícia Militar prende material e entorpecente e homem é preso por violência doméstica. Olá a todos. A nossa equipe foi informada pela guarnição da Polícia Militar, que atendeu essa ocorrência no bairro Jardim Paraíso. Segundo as informações, a vítima relatou ter sido agredida pelo próprio filho. Uma situação bem complicada, né, Tenente Júnior? Mas a polícia agiu rápido e ainda resultou na prisão desse suspeito. Justamente, Kleber, uma situação muito triste. Um nacional muito covarde, que agrediu a sua mãe, arrastou ela pelo chão, machucou a cabeça, testa, braço. Imediatamente, a sua mãe, que é a vítima, acionou a Polícia Militar, que fez o deslocamento. Chegando no local, o nacional, esse covarde, ele não se encontrava mais. A Polícia Militar começou as rondas, tentando fazer a captura desse criminoso, no momento que a vítima, a própria mãe, identificou que o seu filho tinha retornado para casa, através das câmeras. Acionou a Polícia Militar novamente e lá, fazendo o cerco, a mãe, que é a vítima, autorizou a entrada da Polícia Militar, o nacional, esse covarde, estava no quarto dele. E no momento da busca pessoal desse nacional e na verificação ali do quarto, ainda foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente. Então, ele foi preso ali em flagrante, por essa agressão à sua mãe, bem como esse material entorpecente que ele estava armazenando ali para fazer o tráfico de drogas, Kleber. Então, ele foi apresentado na delegacia de Polícia Civil e foi prestado o apoio devido para essa mãe que foi vítima de uma situação muito triste e consternante, Kleber. Por isso que é importante a população, de imediato, numa atitude como essa, acionar a Polícia Militar, porque graças ao número de profissionais que hoje estão atuando na segurança, a resposta é rápida, né, Tenente? Justamente, a resposta é rápida. Nós temos muitas viaturas nas ruas, quatro rodas, temos viatura duas rodas também, as motocicletas que inclusive deram o apoio, né? E imediatamente conseguimos aí dar uma resposta para a sociedade, tirar esse covarde das ruas. Agora, ele vai responder por esse ato criminoso dele, que além de agredir a sua mãe, estava traficando, né? E a sua mãe, infelizmente, ela deve estar sofrendo duas vezes pelas agressões e pelo sentimento de apanhar do próprio filho, Kleber. Mas a Polícia Militar deu o apoio necessário e esperamos também que os outros órgãos possam dar todo o suporte que ela consiga superar esse trauma que ela passou, Kleber. Agora, Tenente, numa outra situação, o motorista de um ônibus foi decisivo numa situação de poder perceber algo errado no veículo e chamar a guarnição da Polícia Militar. Precisamente. É uma participação muito importante desse motorista. Um ônibus que estava em trânsito, parou na rodoviária aqui de Itucruí, ele estava com destino para Goiânia, né? E no momento que ele foi abrir ali o bagageiro para colocar outras malas dos passageiros que iam embarcar, ele verificou um cheiro muito forte, um odor similar ali de um material análogo ali à maconha e imediatamente ele chamou a Polícia Militar. E no momento da busca, da verificação desse pacote que foi encontrado com esse material, tinha lá dentro material análogo à maconha, uma grande quantidade, bem como também pasta base de cocaína. Então, esse material foi todo apreendido, apresentado na delegacia de Polícia Civil, a gente verifica se aí uma modalidade de tráfico interestadual de droga, mas que com a ajuda desse motorista, desse cidadão de bem, nós conseguimos tirar de circulação essa droga, que com certeza vai ser uma perda grande para esses traficantes que eles iriam vender essa droga, então eles vão perder dinheiro, Kleber. Agora, com o trabalho de implantação da Companhia Especial da Polícia Militar, que já há um trâmite aqui para a região e possivelmente a chegada também de uma área do canil da PM, esse trabalho deve se intensificar mais, né, Tenente, no sentido de poder fazer essa varredura nesses tipos de veículos, né? É, justamente. Quanto mais tipos de policiamento nós tivermos, Kleber, é melhor. O projeto da Companhia Independente de Missões Especiais está bem mais adiantado, inclusive o terreno, ele já foi doado para ser construído ali, essa unidade da Polícia Militar, que vai ser ali na Nova Matinha, né? A parte do canil, da humanidade de cães, também é um projeto que os comandantes aqui da cidade têm interesse em montar, porque nos ajuda muito, principalmente nessas verificações, que aqui tem muito trânsito de ônibus, micro-ônibus, caminhão, principalmente ali no entroncamento do quilômetro 11 e nas rodoviárias. Então, esperamos que cada vez mais a Polícia Militar, ela possa se especializar, se qualificar, ter um atendimento técnico cada vez melhor, como tem acontecido, para a resposta ela ser muito mais rápida, muito mais efetiva para toda a sociedade de Tucuruí, Kleber. Perfeito. Muito obrigado, Tenente Júnior, pela Polícia Militar, passando esse relatório do trabalho aqui em Tucuruí, nas últimas 24 horas, com a apreensão significativa em duas ocorrências de material entorpecente aqui no município. Bom, agora nós vamos falar de Floresta News, destaques para você que estão circulando pelas redes sociais. O destaque está aqui no nosso Floresta News, que é a nossa página oficial aqui do Sistema Floresta na internet, para falar dos destaques de hoje, recebendo Monique, que faz dias que ela não vem aqui no TJ Regional, mas hoje, excepcionalmente, ela vem trazer os destaques para a gente do nosso Floresta News. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a você, que nos acompanha na tela do TJ Regional, aqui na emissora SBT. A gente já traz os principais destaques das últimas 24 horas, aqui na programação do nosso portal de notícias, que mantém você sempre informado. E a gente começa com notícia boa, visibilidade para o nosso estado, viu, Oswaldo? Boa, boa, boa. Eu vi esse material ontem. Olha só, vai ter a Supercopa aqui no estado do Pará. Exatamente, né? O Pará, que já está aí sendo um grande destaque no Brasil por receber a Copa 30, né? Um evento aí que trata realmente climáticas a nível mundial, agora está também na mira de grandes eventos esportivos. Entre eles, entre eles, perdão, é apontado aí como palco da Supercopa, que reúne o campeão do Campeonato Brasileiro enfrentando o campeão da Copa do Brasil. Caso esses campeões aí dessas duas competições sejam o mesmo time, aí entra o vice-campeão do Campeonato Brasileiro, né? Portanto, nessa competição. E além da Supercopa, nós temos ainda o Pará sendo cotado para receber os jogos da Copa do Mundo Feminina, Oswaldo. É um grande destaque realmente para a nossa população, de todo o estado do Pará. A gente sabe que o nosso estado tem se destacado nesse cenário turístico, tem recebido aí grandes nomes, recebeu inclusive o presidente da França aqui em solo paraense. Então, para nós é motivo de muito orgulho. É muito bacana. Pará cada vez mais em evidência, isso é super importante para nós, paraense. Afinal de contas, o pessoal só tem o Pará como notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, mas graças a Deus, boas notícias fazem com que a gente limpe o nosso nome fora daqui, porque às vezes o Pará só é notícia no resto do Brasil, quando é tragédia. Eu sei muito bem disso. Mas tem outro fato também que é super importante e aí sim, esse já é uma notícia que não é muito boa, porque nós tivemos a detenção de uma pessoa que acabou agredindo um síndrome de Down, é isso? Exatamente. A gente fala sobre os destaques a nível estadual e a gente fala também dos destaques das atividades policiais. Esse caso chocou não somente o estado do Pará, mas também o Brasil. E trata-se agora da prisão do autor de uma tortura contra um jovem, a gente pode dizer assim, com síndrome de Down. Esse caso, Oswalde, é bastante complexo. Ele foi registrado a partir do dia 28 de julho, mês passado, quando a vítima das agressões foi levada até o pronto-socorro do bairro do Guamá, em Belém, apresentando inúmeras escoriações pelo corpo, ferimentos com gravidade, onde no dia 1º de agosto acabou evoluindo a óbito. As agressões foram realizadas pelo próprio padrasto da vítima, o pai de criação da vítima, que teria ele seus 39 anos de idade, portador de síndrome de Down. De acordo com vizinhos que denunciaram as agressões às autoridades policiais, essa prática era recorrente e se intensificou após, portanto, a morte da mãe e da vítima, que era a companheira do agressor, Oswalde. Olha só, pessoal, infelizmente a gente sabe que fatos como esses, que são isolados, mas, poxa, deixa a gente estarrecido com a brutalidade da pessoa humana, né? Especialmente contra alguém que é síndrome de Down. E nas fotos, na verdade, que a nossa equipe teve acesso de acordo com esse caso, a gente pode notar que o agressor é, inclusive, uma pessoa de idade já avançada, viu, Oswaldo? Ele foi preso nesta quinta-feira, no caso, ontem, dia 22 de agosto, e traz uma sina lamentável para o nosso estado a que ponto vai a crueldade, porque algumas dessas torturas constavam, inclusive, em agressões com barra de ferro, retirada de um dos dentes da vítima, então, agressões realmente de extremo impacto para a sociedade e, claro, para a própria vítima que, inclusive, acabou evoluindo a óbito. Poxa, uma pena realmente isso. Uma notícia, eu falei agora há pouco, notícia boa, notícia ruim para o estado do Pará, infelizmente, a gente tem esse tipo de notícia. Mas uma boa notícia é que nós temos o ProUni aí para dar uma força nesse segundo semestre. Essa é lista hoje, é isso? Exatamente, nós temos a divulgação dessa lista da segunda chamada do ProUni. ProUni que é o programa do estado que oferece vagas de acesso à universidade. Essas vagas têm cobertura com bolsas de 100% e 50%, sendo, respectivamente, integral e parcial para alunos que desejam ingressar para instituições de ensino particular, oferecendo aí algum curso desses que são cobertos pelo ProUni. É muito importante que os alunos, de acordo com a localidade e o curso que desejam ingressar, devem procurar aí as instituições de acordo com as suas necessidades e preferências através do site. Possivelmente, eles fazem a inscrição e agora nós temos a divulgação dos resultados. A primeira chamada já havia sido divulgada e agora nós temos a divulgação da tão aguardada segunda chamada do ProUni. Notícia é uma boa oportunidade. Muito bem, parabéns aí aos novos calores que serão apresentados a partir de hoje e já vão cursar agora no segundo semestre e isso é muito bacana. Mas, Monique, muito obrigado por tua participação hoje conosco aqui. E para o pessoal ficar bem informado é só ficar ligado e acionar o sininho lá para que assim que seja postado o material ele já fique notificado de que há notícia nova chegando. Exatamente, você pode estar sempre ligado com a gente através das redes sociais, seguindo no Instagram, arroba Sistema Floresta. No Facebook você nos encontra pelo nome Sistema Floresta e no site www.florestanews.com.br para estar sempre bem informado. Muito bem, nós precisamos ir para o intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com muito mais TJ Regional. Aguarda aí. Aproveite as ofertas do Mês dos Pais no Comercial Oliveira. Smart TV 32 polegadas TCL em 10x de R$ 109,90 nos cartões. Celular Samsung Galaxy A15 com 128 GB de memória de R$ 1.799 por R$ 1.399 à vista. Caixa de som JBL Bombox 3 em 10x de R$ 249,90 nos cartões. Os melhores preços e formas de pagamento você encontra no Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. O governo do Pará garante cada vez mais segurança e a criminalidade reduz por todo o Pará. Considerando o primeiro semestre de 2024, reduzimos o indicador de crimes violentos letais em mais de 57%. Nos últimos cinco anos, superamos a marca de 9 mil vidas preservadas. Esses resultados históricos são frutos do trabalho integrado das forças de segurança. Com ações estratégicas e investimentos contínuos, mais paraenses podem viver em paz. Governo do Pará. Por todo o Pará. Aproveite a semana do fogão na loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você encontra uma variedade de fogões para atender a todas as suas necessidades. Temos fogões industriais, cooktop, fogões de 4 e 5 bocas, elétricos ou convencionais e modelos de função timer. Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário ou com 20% de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Sol Magazine. A loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré 726. Ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar. Oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar. Com facilidade no pagamento. Parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem. A opção certa da dona de casa. Chegou a hora de repaginar o seu quarto. É a Semana do Guarda-Roupa na Loja Centro. Grandes marcas e modelos de todos os tamanhos. Com condições especiais em até 12 vezes centímetros. Corra e aproveite. É imperdível. E ninguém vende mais barato. Sapateira multiuso. Somente 319,90 à vista. Como da Batrol 5 Gavetas. for apenas R$ 299,90 à vista. Semana do Guarda-Roupa na Loja Centro. O Centro de Compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Eletroramos Magazine. Aqui você quer. Aqui você pode. Parafogo Extintores. Rua Magalhães Barata 97. Próximo à Câmara Municipal. Loja Centro. O Centro de Compras. Super Vende Bem. A opção certa da dona de casar. Bom pessoal, eu tenho o privilégio de receber aqui na entrevista de hoje do nosso TJ Regional. Duas senhoras, né? Assim por dizer, porque eu conheço especialmente a Solange desde a juventude dela ainda. Já a senhora casada, é claro, há muitos anos dentro da igreja católica. E hoje tenho o privilégio de conhecer a Sayonara, que veio aqui com a gente para falar exatamente de um projeto dentro da igreja, a partir da renovação carismática católica, que é o PHN. É um projeto da igreja da renovação carismática, nascido há mais de 20 anos e que tem transformado a vida de tantos jovens e de tantas pessoas ao longo exatamente de toda essa trajetória. Primeiro, boa noite Solange, seja bem-vinda. Boa noite Osvaldo, muito obrigada por esse acolhimento, por esse espaço mais uma vez aqui, que a gente fica muito grata, né? Porque quando vocês abrem esse espaço, estão nos ajudando também na evangelização. Muito bem, Sayonara, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, agradeço também pelo espaço, pela oportunidade de mostrar a nossa evangelização, aquilo que nós queremos de melhor para a nossa juventude. Muito bem pessoal, não apresentei uma terceira que está aqui, porque ela ainda vai nascer daqui a algum tempinho para frente aqui, que é a Ana, que está ali junto com a Sayonara. Porque a Sayonara está com oito meses mais ou menos, oito meses e logo, logo chega a Ana aí para nos agraciar com a sua beleza. Mas uma coisa é importante, aí sim vamos para a historicidade disso. Solange, a gente sabe que a vivência do por hoje não pecar é bem parecido com os alcoólicos anônimos que diz que é um dia de cada vez. Na fé é isso mesmo? Não pecar por hoje? Se eu dizer, se eu decidir por um dia que eu não vou pecar, eu vou vencer no dia seguinte, mas o desejo de não pecar também no dia seguinte. É mais ou menos essa a ideia? Essa é a ideia, né? PHN, por hoje não. Por hoje não o quê? Ao pecado, por hoje não. Aquilo que me leva a me distanciar de Deus. Então é uma proposta, né? O PHN é uma proposta que a gente traz para a juventude, mas também serve para todos nós, né? Eu que já estou, né? Senhora. Mas é uma proposta de vida para aqueles que querem realmente viver essa intimidade com Deus. Eu me proponho a viver o PHN naquilo que me afasta do Senhor. Então é um dia de cada vez. É viver o hoje, né? Por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar, por hoje eu não vou mais errar, por hoje eu não vou mais fazer aquilo que fere o coração de Deus, aquilo que fere a minha humanidade também como pessoa. Então é uma proposta linda que a gente quer trazer hoje para todos os jovens e para todas as pessoas que querem viver essa intimidade agradando o coração de Deus. Vale ressaltar, Sayonara, que isso é de dentro do movimento católico e de pessoas que dizem assim, não, eu posso viver mais a santidade de Deus, eu posso viver mais próximo da graça e da visão do Espírito Santo. Como é que tem sido essa tua experiência? Porque tu estiveste na juventude da igreja católica, é claro, depois vem o matrimônio, depois vem os filhos, isso acaba ficando um pouquinho mais restrito, mas depois você retoma isso como você tem feito agora. Como é que tem sido essa experiência ao longo desses anos com essa espiritualidade diferenciada? Essa experiência até às vezes assim me emociona, dá aquele tremor na voz de falar, justamente porque eu tenho vivido dias melhores. Aquilo que eu renunciei não tem me feito falta mais. E hoje eu tenho vivido uma outra vida a qual eu quero que outras pessoas vivam também, que tenham esse desejo também de viver. Não vou dizer que é fácil viver a santidade, o caminho, porque são lutas diárias todos os dias contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio desejo. Então eu sei que para viver dentro desse caminho eu preciso o quê? Renunciar. E a renúncia às vezes ela dói, ela fere. Por quê? Porque é o meu desejo contra a vontade de Deus. Então nesses últimos praticamente dois anos que eu venho num processo de conversão, tem me transformado tanto quanto pessoa, né? E eu quero também, e tenho o desejo também de transformar outras vidas através do meu testemunho. Então tem sido momentos muito gratificantes, né? Mas a gente passa também pelas provas, a gente passa também às vezes pelo Calvário. Você vai lá embaixo, só que tudo muito leve, tudo mais tranquilo, porque nós sabemos que tem um Deus maravilhoso, misericordioso, bondoso, compassivo. E que tudo é na vontade dEle, tudo é na hora dEle. Então eu tenho essa certeza, estou passando isso aqui agora, mas vai passar, porque tudo passa, nada permanece. Então hoje a minha busca é incansável justamente pelas coisas de Deus, pra viver esse momento, essa intimidade, viver esse carisma com amor, dedicação, justamente pra que o reino desse, que eu diminua aqui e ele cresça. Então tem sido assim, momentos de, eu não sei nem colocar a palavra nesse momento, pro que eu tenho vivido. Mas eu quero que outras pessoas experimente essa vivência. É interessante porque tu falaste de uma palavra que é importante, Solange, na vida de qualquer pessoa, e até mesmo na relação com outras pessoas, que é uma coisa chamada intimidade. A gente só conhece a outra pessoa se você for íntimo dela, senão a gente só vai saber de ouvir falar. Não é isso? Na espiritualidade é mais ou menos isso. Quanto mais essa intimidade com o divino, mais tu conhece o divino. É mais ou menos isso, Solange, que se quer buscar pro jovem? Porque às vezes nós temos muita gente que diz que é da fé, mas é uma fé superficial. Não é aquela fé da intimidade, né? É exatamente isso, Oswaldo. Essa intimidade com Deus, ele coloca tanta sede, né? É tão bom você ser de Deus, sentir esse amor, sentir que, como a Sayonara acabou de falar, né? Mesmo diante das provações, que são muitas, né? Eu já estou na renovação carismática católica há mais de 30 anos, né? Conheci Jesus. Meu encontro pessoal com Jesus foi com 22 anos. E foi uma experiência única na minha vida, né? Então, assim, desde aquele momento que eu tive esse encontro pessoal com Jesus, que eu comecei a conhecer esse Deus que me amava. Não Deus castigador, porque a gente tem muito esse olhar, né? Que Deus que castiga, eu não vou fazer isso porque Deus vai castigar. Deus não castiga porque Ele é bom. Ele é a mulher, é misericórdia. E eu tive esse encontro pessoal com Jesus, num encontro, numa experiência de oração, né? No movimento da renovação, dentro da igreja católica, que abriu os meus olhos para a igreja católica. Como a nossa igreja é linda, como é maravilhoso ser católico, como eu amo ser, viver essa fé no meu dia a dia. Saber que ali eu posso encontrar, né? Aquilo que preenche a minha vida, que não está no externo, no outro, mas que Deus preenche em mim. Então, Deus me levou até essa intimidade, a conhecê-lo. E cada vez que eu conheço, cada vez mais que eu conheço, mais eu me apaixono, mais eu quero estar perto. E as provações vão vir. Não é porque eu sou de Deus, tenho essa intimidade com Deus, que a minha vida vai ser um mar de rosas. Não, os espinhos estão ali também. Mas, com o Senhor, Ele vai me dar ferramentas. Ele vai abrir os meus olhos e vai me dar sabedoria, para saber contornar todo aquele momento que eu estou vivendo, aquele calvário que eu estou passando, e saber que aquilo ali vai passar. E o que o eterno vai ficar. Então, eu descobri esse amor no eterno. E a proposta do PHN é levar também essa experiência para as pessoas, para que você gaste a sua juventude para Deus. Como as pessoas hoje estão vivendo um superficial, né? Claro que a gente precisa se cuidar, se divertir, ter os momentos de lazer, cuidar da nossa saúde na academia. Mas as pessoas hoje estão se prendendo muito ao externo. E viver o PHN é viver essa proposta de levar essas pessoas a ter esse encontro pessoal também com Jesus. Que você vai fazer essa junção do espiritual com a vida real que a gente tem nesse mundo. Não é que vai se tirar a pessoa do mundo, mas que a pessoa vai viver no mundo, mas dentro da graça. Dentro da graça. Dentro da graça de Deus. Exatamente. Sayonara, eu estava aqui pensando, e quando vocês conversam, eu fico muito feliz, porque eu sou uma pessoa da espiritualidade que me conhece e sabe muito bem disso. Quando a gente olha, por exemplo, a juventude do século XXI, essa juventude de hoje, a gente sabe que a facilidade para o pecado, e a oferta do pecado, e ao mesmo tempo, a liberdade com que se trata aquilo que é pecado, porque é errado diante de Deus, e até mesmo da sua própria vida, porque sabe que aquilo que ele está praticando vai destruir o seu próprio corpo, e destrói também, consequentemente, a sua própria alma. Quando a gente vê, por exemplo, isso, e acha um chamado para ajudar, porque o missionário é isso, né? Ele é chamado para ajudar pessoas da sua idade, ou um pouquinho mais jovem, a ser o santo que precisa anunciar Deus na vida daqueles. E o PHN é essa a sugestão, de dizer assim, olha pessoal, vamos fazer um encontro, e nesse encontro, tenho certeza absoluta que você, a partir da espiritualidade, vai ter um encontro com Deus. É isso, mais ou menos, né? É isso. O PHN, ele te dá uma oportunidade para aquele momento. Só que o que eu sempre digo é, o Senhor, ele não entra de intruso na sua vida. Você tem que se abrir para a graça. Você tem que abrir o coração, você tem que ter o quê? O desejo da mudança, né? Não é? O mundo hoje, ele está tão aberto, e as ofertas que o mundo te dá, elas estão mais livres, tudo com um acesso muito fácil, né? Então, hoje, para você viver a santidade, para você viver dentro do caminho do Senhor, você tem que querer, né? Então, você tem que se abrir. O PHN, ele é o quê? Como a Solange falou, por hoje não. O hoje, que nós temos que viver, o amanhã, ele não nos pertence. Então, por hoje, eu vou dar um basta nisso aqui. Por hoje, eu não vou. Por hoje, eu não vou fazer. E a proposta do PHN é essa, trazer esses jovens para que eles vivam o por hoje não. A busca, né? A pessoa, a partir do momento, vamos supor que a partir do momento que você dá o seu sim, é a inscrição. A partir do momento que você faz a inscrição, você dá o seu sim para a graça. Você dá o sim para viver um outro momento. Então, ali, aquela pessoa, o jovem, aquela pessoa, ela está se abrindo para viver o novo. Então, hoje, o jovem, para ele querer sair da vida mundana, daquilo que ele está exercendo, ele tem que dizer o sim. E eu vejo que, hoje em dia, está muito difícil o jovem dizer o sim. Por quê? Por conta da renúncia, como eu falei lá atrás, né? Você tem que renunciar muita coisa para viver o sim do Senhor, para viver a vontade do Senhor. Porque, muitas das vezes, não é aquilo que eu quero viver naquele momento, mas Deus está me impondo. Hoje, para eu estar aqui, eu passei por um... Porque eu me... Não, Senhor, o Senhor falava comigo, era aquele negócio ardente no meu coração. Eu falei assim, meu Deus, eu não dou conta. Por onde que eu vou? Eu nunca tive essa experiência. Não, eu não vou. Não, não é isso. Então, assim, eu passei por um momento agora no início do ano, até então, antes de eu ir para o PHN na Canção Nova. Eu passei por um momento de quase 70 dias em casa. E, nesses 70 dias, foi onde a minha intimidade com Deus cresceu, assim, absurdamente. Porque eu entendi a vontade dEle, eu compreendi e eu pedia para Ele todos os dias. Senhor, me dá sabedoria para entender aquilo que Tu queres para mim. Então, a partir daquele momento, quando eu fui para o PHN, que foi o verdadeiro, né, o milagre aconteceu, Deus me permitiu para ir justamente para que de lá eu trouxesse uma nova experiência, para que desse o sim, para que isso estivesse acontecendo agora. Muito bom. Olha, pessoal, a gente sabe que o PHN é o retorno. Só para a gente encerrar, porque o nosso tempo já está chegando ao fim, é o retorno por quê, Solange? Nós tivemos edições anteriores, paramos durante um bom tempo, e agora o PHN volta com toda a força, né? Sim, graças a Deus nós estamos voltando com essa força, né, trazendo esse novo, né, do PHN, com o objetivo de realmente alcançar essa juventude aqui de Tucuruí e também das cidades vizinhas, né? Vão ser três dias, né, desse encontro maravilhoso na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer obras grandiosas na vida de todos aqueles que vão estar participando. Vai começar no dia 13, numa sexta-feira, 14 e 15 de setembro. E nós vamos ter pregadores de fora, vamos ter o Tito, da Canção Nova, e vamos ter o irmão Ezequiel, da comunidade também, Obra de Maria. Então, assim, são irmãos que vão trazer a palavra de Deus, ministrar a palavra, ministrar a oração. Vai ter muito louvor, né, o Ministério de Moço está se preparando para vivenciar isso, a grande alegria, que é o que o jovem gosta, né? Vamos ter uma cristoteca, né, toda assim, um novo, para que a gente viva e experimente essa alegria de Deus. E vai ser acampamento, né? Um acampamento. Todo o pessoal leva barraca, vai ser uma coisa maravilhosa, né? Todo mundo com a sua barraca, com a sua mochila, com seus pertences pessoais. Tem uma inscrição bem simbólica, no valor de R$ 55,00, que vai dar direito à alimentação, a café da manhã, almoço, janta, e vai ser, assim, maravilhoso. Então, a alegria que nós estamos, assim, nos organizando, né, Sayonara, com toda a equipe, porque não é só nós, existem muitas pessoas envolvidas para que esse evento aconteça. Então, é o retorno, né, como você falou. Ficou um tempo parado e agora a gente está renascendo novamente. Mas tem uma inscrição que você pode fazer já pela internet, é isso? Isso, lá pela página oficial de vocês? Nós temos uma página oficial, que é o PHN Oficial Tucruí. Lá tem um link na Bill, você clica no link, é uma inscrição rapidinha para você fazer, é bem breve, algumas perguntinhas que faz lá, que é nome, telefone, e muito fácil. Só que também em todas as secretarias das paróquias de Tucruí, Paróquia Menino Jesus, Sagrado Coração de Maria, Santa Rita de Cássia e Paróquia São José, em horário comercial, tem inscrição também sendo feita. Muito bem, tá aí, pessoal, é só você fazer. Ah, eu sou aqui da Paróquia Menino Jesus, que fica lá perto de casa. Pode ir lá na secretaria, que o pessoal faz a sua inscrição e você vai poder participar desse projeto maravilhoso. Tá bom, pessoal? Não esqueça, se não tiver barraca, pendura a rede mesmo lá no meio do tempo, coloca o negócio de um plástico por cima e vai tocando, que vai ser uma grande bênção. Olha, eu quero agradecer a vocês. Primeiro a Ana, que se comportou direitinha, né? E também a sua Ionara, muito obrigado, prazer muito grande te conhecer. Solange, que há muitos anos, a gente chama de sol o tempo inteiro, né? Um abraço pra você. Obrigada. Pro teu esposo, Wilson, né? Obrigada também. Que passou por um problema de saúde, mas já tá bem, graças a Deus, né? E a todos vocês, muito obrigado pela presença com a gente aqui no nosso TJ Regional, tá bom? Nós que agradecemos. E as portas sempre estão abertas pra vocês, tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite. É isso aí, pessoal. Nós precisamos ir pro intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com muito mais TJ Regional. Aproveite as ofertas do Mês dos Pais no Comercial Oliveira. Smart TV 32 polegadas TCL em 10x de R$ 109,90 nos cartões. Celular Samsung Galaxy A15 com 128 GB de memória de R$ 1.799 por R$ 1.399 a vista. Caixa de som JBL Bomboxy 3 em 10x de R$ 249,90 nos cartões. Os melhores preços e formas de pagamento você encontra no Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. O governo do Pará garante cada vez mais segurança e a criminalidade reduz por todo o Pará. Considerando o primeiro semestre de 2024, reduzimos o indicador de crimes violentos letais em mais de 57%. Nos últimos 5 anos, superamos a marca de 9 mil vidas preservadas. Esses resultados históricos são frutos do trabalho integrado das forças de segurança. Com ações estratégicas e investimentos contínuos, mais paraenses podem viver em paz. Governo do Pará. Por todo o Pará. Aproveite a semana do fogão na loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você encontra uma variedade de fogões para atender a todas as suas necessidades. Temos fogões industriais, cooktop, fogões de 4 e 5 bocas, elétricos ou convencionais e modelos de função timer. Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário ou com 20% de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. No Brasil, encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar, oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar, com facilidade no pagamento. Parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Chegou a hora de repaginar o seu quarto. É a Semana do Guarda-Roupa na Loja Centro. Grandes marcas e modelos de todos os tamanhos. Com condições especiais em até 12 vezes sem dúvidas. Corra e aproveite, é imperdível. E ninguém vende mais barato. Sapateira multiuso, somente 319,90 à vista. Como da Batrol, 5 gavetas foram apenas 299,90 à vista. Semana do Guarda-Roupa na Loja Centro, o Centro de Compras. TJ Regional, oferecimento Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Bom pessoal, agora nós vamos falar aqui no nosso TJ Regional, neste último bloco. De que? Vamos falar de esporte com o nosso querido Jorge Barros. E olha como é que ele chega aqui. Coloca aí, deixa eu ver esse negócio de teu óculos aí. Hoje é sexta-feira, né? Não, não é porque é sexta-feira, não é? Porque o Flamengo se classificou e tu veio aqui torcer pelo Flamengo, porque eu sei que tu é torcedor do Flamengo e Cubado. Rapaz, não. Boa noite a todos, boa noite a Esvaldo. Na verdade, eu sou torcedor brasileiro, né? Não, não é torcedor, tu tá com disfarce aí. Eu sou corinthiano, todo mundo sabe que eu sou corinthiano. Isso é disfarce. Esse óculos aí é disfarce, eu tenho certeza. Até o Honório aqui no meu ponto, olha aqui no meu fone, tá dizendo que isso é verdade. É, tá aqui, ele tá falando aqui, ó. Ele é flamenguista, ele é flamenguista. Rapaz, dois traíram então. Não, porque todo mundo sabe, todo mundo me conhece do Corinthians, né? Sou, inclusive também, nós somos diretores da torcida organizada. Eu não paro com isso, cara. Mas eu sou brasileiro, eu tenho que torcer para os times brasileiros mesmo. Mas é, e olha, e outra coisa, nós temos quatro, são quatro dos oito times, são quatro dos oito times das quatro finais, é isso? Isso. São quatro times brasileiros que estão aí classificados, né? Exatamente, Oswaldo. Então, vou falar aqui praticamente, né, principalmente do jogo de ontem, do Flamengo, né, que foi na altitude, o Tite foi internado logo quando chegou no Brasil, foi internado logo por mal estar, né? Todos os jogadores sofreram com muitas dores de cabeça, meu amigo. É muito ruim jogar na altitude, né? Os jogadores do Flamengo ontem foram heróicos, né, em relação ao resultado. Perdeu, para você ter uma ideia, em todo retrospecto, os números, por exemplo, que o Flamengo jogou na altitude lá na Bolívia, nunca ganhou e continuou, eu já falei. Continuou e o tabu continua, né? O tabu continua, né? Pode perder, mas o Flamengo tem aí, pelo resultado feito, construído, dentro de casa do Maracanã, venceu por 2 a 0, acabou que realmente ali prevaleceu a soma dos resultados. O Flamengo poderia perder por esse gol e acabou realmente perdendo, mas se classificou. Como diz aí, como é que é? Você perdeu, mas ganhou. Perdeu, mas ganhou, né? Aí o Marcelo Bulhão estava lembrando da Dilma Rousseff. Perdeu, ganhou, mas empatou, ganhou. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim, exatamente. É exatamente isso. Classificou, né? É, exatamente. Classificou, que é importante, né? Porque agora, por exemplo, nessa rodada de classificações agora, nós temos já sorteados, né? Aí os confrontos, próximos confrontos também, que na verdade não é sorteio, é o resultado que vai chaveando e vai mandando lá, né? Isso. Aí teve a definição já das quartas de final. Libertadores, ali, olha, dois brasileiros lá em cima do lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui, né? Do lado do nosso... O telespectador do lado direito. Do lado direito. Então, olha, lá em cima, Atlético Mineiro e Fluminense, né? Dois times brasileiros, inclusive vão se enfrentar nesse final de semana no Brasileirão, viu, Oswaldo? É verdade. No Brasileirão. Lá em Minas Gerais, Fluminense e Atlético Mineiro são o primeiro adversário. Lá embaixo tem, olha lá, o Colo-Colo, tem o River Plate da Argentina e o Colo-Colo, né? Certo. Dois times também que vão jogar. Quem vencer daí, desses dois, Atlético Mineiro e Fluminense, e também aí, no caso, River Plate e Colo-Colo se enfrentam. Pro outro lado da chave tem São Paulo e Botafogo, né? São Paulo e Botafogo se enfrentam também. E lá embaixo vão jogar também a equipe do Flamengo contra o Penharol. O resultado disso, por cá, pelo chaveamento do lado do São Paulo contra o Botafogo, o Penharol contra o Flamengo, vai ser o próximo jogo aí. Se o Flamengo passar pelo Penharol, vai enfrentar ou São Paulo ou Botafogo, né? Por aqui. Isso, exatamente. Na verdade, aí são três times que podem, já do Brasil, que vão se enfrentar, tecnicamente falando, eles já vão se enfrentar e só vai sobrar um. Só vai sobrar um, exatamente. Isso aí, agora só essa fase só vai acontecer lá pro dia 25 de setembro. Vai demorar um pouquinho, porque tem data da FIFA, tem Copa do Brasil. Então aí vai demorar um pouquinho, né? Pra, no caso, acontecer também essa questão. Teve também a definição pela Sul-Americana, né? A Sul-Americana já teve também a definição, falamos ontem. Tá aí os confrontos, né? Que vão acontecer. Você sabe que o meu Corinthians vai pegar o Fortaleza, né? Vai pegar o Fortaleza, o Corinthians, só pra definir aqui. Fortaleza e Corinthians, Libertar e Cruzeiro. O Cruzeiro passou apertado ontem pelo Boca Juniors, venceu por 2x1. E, como o Boca Juniors venceu por 1x0 o jogo lá na Argentina, aí ficou no placar agregado 2x2. Foi pros pênaltis, 5x4 pro Cruzeiro, no Mineirão. Jogão de bola ontem contra o Boca Juniors, eliminando. E o Cruzeiro se classificou e também vai enfrentar o Libertar do Paraguai. E, no outro lado da chave, que é o Corinthians e Fortaleza. E Atlético Paranaense e Rassi também, que vão se enfrentar exatamente também os 4 jogos. Vale ressaltar que o Fortaleza, que vai enfrentar o teu Corinthians, é o segundo hoje do Campeonato Brasileiro. Está ocupando a segunda posição logo depois do Botafogo. Botafogo com 46 ali, o Fortaleza com 45. Portanto, tá coladinho. Coladinho mesmo. Coladinho, um time que tá muito forte também aí no Campeonato. Botafogo, naturalmente, toda a imprensa, eu tenho escutado a imprensa. Hoje, inclusive, a imprensa do Rio de Janeiro, escutei hoje pela parte da manhã, o pessoal falando que o time do Botafogo tem se revelado um time realmente muito competente naquilo que tem feito. Perde algumas, mas tem ganhado a maioria. E isso fez com que ele se mantivesse exatamente ali na liderança, nesse momento. Uma classificação aí frente ao Palmeiras. Agora aí pra... Essa competição super importante pra ele, porque é questão financeira, diga-se de passagem. Porque cada etapa que se vence é a grana que vem pros cofres. Muita grana, exatamente. Isso não é pouca grana não, né? O Palmeiras até veio a Leila Pereira, ela tá até fazendo uns cálculos em relação à perda de verbas, pra não se classificar, até no caso das quartas de final da Copa do Brasil, como também da Libertadores, em torno de 13 milhões e 900 perdeu aí. E deixou de ganhar o Palmeiras, no caso de estar até a fase dessa competição. Porque o planejamento era pra passar, pelo menos até as quartas, pra que pudesse pagar as dívidas, né? Sim. E teve, acabou realmente um prejuízo pro Palmeiras em relação a isso, né? Então, nessa janela, embora o Palmeiras, a gente saiba que o Palmeiras investiu também agora pra essa segunda etapa, com a janela que nós tivemos nas contratações. Mas parece-nos que desses times todos, quem fez boas contratações foi o próprio Botafogo. O Botafogo, o Botafogo. E tá chegando mais dois atletas, pelo menos, se a semana tiver em destacar esse assunto, exatamente por mais reforço ainda do Botafogo, pra que possa chegar ao Brasileirão, até a final com sobra, né? Tendo em vista que o Botafogo também precisa estar no Mundial de Clube. Até o momento não tá classificado. Quer ser campeão exatamente pra obter a vaga pro Mundial de 2025. Rapaz, ele merece. Desde o ano passado já vem o Botafogo biriscando lá em cima. Hoje ele joga a Libertadores, exatamente graças à campanha que ele fez no ano passado, a maravilhosa campanha. E agora ele busca a possibilidade de... Mas também um time que ficou tanto tempo ali no chamado subgrupo do Campeonato Brasileiro, né? Embora o rebaixamento eu não vi, rebaixamento pro Botafogo nesse período. Mas o que nós vimos, ele fica ali num subgrupo, ou seja, ali pelo meio da tabela e tal. Mas nunca com a possibilidade de chegar lá em cima. E agora nos dois últimos anos, surpreendendo. É, e hoje, por exemplo, a classificação, ela não é só obtida, não. Só por ser campeão e sim pelo ranking. Então é importante pro Botafogo sempre se manter no meio aí dos melhores ranqueados do Brasil. Muito bem. Conversa agora já da Copa do Brasil, perdão, do Campeonato Brasileiro junto com a Sul-Americana, junto com a Libertadores. Mas nós temos também a convocação da seleção brasileira, Jorge. Isso, aconteceu hoje. Hoje à tarde a convocação, o técnico Dorival Júnior convocou um dos jogadores, inclusive a atleta do Botafogo, né? O Luiz Henrique foi um dos escolhidos. Mas vamos lá, então, a convocação, né? Os goleiros aí que foram selecionados, goleiros o Alisson do Liverpool, o Bento também do Al Nasser e também o Ederson do Manchester City. Os laterais, Danilo da Juventus da Itália, Ian Couto do Borussia, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Endel do Porto. Os zagueiros Beraldo do Paris Saint-Germain, Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do Paris Saint-Germain. Meio-campistas André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton e o Paquetá do West Ham. Atacantes Rodrigo do Real Madrid, Hendrick do Real Madrid, Estevam do Palmeiras, Luiz Henrique do Botafogo, Pedro do Flamengo, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. Tá bom, tá bom. A seleção parece muito boa, né? Gostei por duas frações. Uma do Pedro. Sim, Pedro, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Isso, o Luiz Henrique, pela primeira vez aí na seleção brasileira. Isso é uma oportunidade para os novos talentos aí, isso que estão aí no... Vai ver se muda um pouquinho essa sina do futebol brasileiro, que não tá brincadeira também, né, mano? Isso, mais uma provocação que, inclusive, também o Brasil precisa, né, sair da situação incômoda que está, está em sexto, né, por exemplo, né, que dá a vaga para a eliminatória, é a última vaga, né? São sextos que se classificam, o Brasil precisa se encostar um pouco mais, né, porque o Brasil não merece estar nesse patamar, inclusive, né, em sexto colocado, e precisa agora vencer esses dois próximos compromissos agora que vem, né? Muito bem, outro assunto é sobre o governo do Estado, parece que está querendo colocar o Estado do Pará no cenário nacional, no cenário internacional, abrindo aí as portas para certos campeonatos que eram só realizados ali pelo Sul e Sudeste. Conte para a gente, senhor. Isso, exatamente. O governador do Estado ontem veio a público, né, informar justamente com o presidente da CBF, Ferdinaldo Rodrigues, estava por lá também o presidente da Federação do Pará de Futebol, Ricardo Gluckpou, e uma boa notícia para o Brasil, não só para, no caso, sediar a Copa do Mundo em 2027, futebol feminino. Foi falado, inclusive, já hoje, também nos nossos programas aqui, telejornais, mas também o mais interessante também é que vai, né, ser no mangueirão, no caso, a Copa do Rei, né, futura Copa do Rei, que, no caso, é a Supercopa, né, dos campeões, entre campeão brasileiro contra a campeão da Copa do Brasil, que agora vai se formar a Copa do Rei, e será ano que vem, em 2025, e a Copa do Mundo em 2027. Mas o governador falou aí para a gente, aí, vamos ouvir aí o governador. Tudo bem, pessoal? Nesse momento, eu estou aqui no Rio de Janeiro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, junto com o Ricardo, presidente da Federação Paraense, e com o presidente Edinaldo da CBF. E o Edinaldo tem uma mensagem fantástica para dar para todos os paraenses de uma grande conquista para o nosso Estado. Não é isso, Edinaldo? Exatamente. Eu gostaria de cumprimentar a todos os paraenses, e principalmente, todos os desportistas. A CBF anuncia, nesse momento, a indicação, junto com a FIFA, do Estádio Magueirão, em Belém, para a Sede A, Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027. E, ao mesmo tempo, a CBF anuncia que o calendário de 2025 inicia a primeira disputa do nosso calendário, que é a Supercopa Rei, onde decidem o título, os campeões, o campeão brasileiro de 2024 e o campeão da Copa do Brasil de 2024, também acontecerá entre o final de janeiro e o primeiro domingo de fevereiro, também no Estádio Magueirão. Muito obrigado, Edinaldo, a todos que amam o futebol. Aí está, Belém, sede da Copa do Mundo Feminino de 27, e Belém sendo a final e o grande momento da Supercopa, onde estaremos tendo o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil no nosso Estádio Magueirão. Parabéns, Ricardo, parabéns à CBF, gratidão e vamos continuar investindo no Pará e trazendo grandes eventos para gerar emprego, para gerar renda e ao futebol paraense, ao nosso Magueirão, orgulho do nosso Estado e vamos trabalhar. Vale ressaltar que o Magueirão passou por uma reforma agora recentemente, não faz muito tempo, para fazer exatamente as adequações necessárias para receber exatamente grandes eventos como esse. Diga-se de passagem que foi o único estádio em que o torcedor cantou o hino nacional até zerar, mesmo depois da vinheta, o pessoal continuou cantando, não tinha como parar, né? Muito bonito, está muito bonito o Magueirão também, o Estádio Olímpico do Pará, né? E realmente aí vai sediar esses jogos, uma notícia muito boa também para o nosso Pará, viu, João? Muito bem. O Independente, só para a gente fechar aqui, embora o nosso tempo está correndo um pouquinho, mas nós temos as notícias do Independente? Eu estive lá ontem, acompanhando, como sempre, a companhia do nosso Galo Elétrico, lembrando que amanhã terá amistoso, né? Quatro da tarde no Navegatão contra a equipe do FM e com isso a gente espera que o torcedor acompanhe, conheça um pouco mais do time. Eu falei com o Marlon Zagueiro e também com o treinador. Imagens aí exatamente do treino tático, ontem técnico, comandado pelo Emerson Almeida e conseguiu realmente ali encaixar, fazer já uma formação, né? Para que possa, no caso, já sábado, fazer esse jogo amistoso, né? Contra a equipe do FM. Dois quilos de alimento é entrada, né? Mas eu falei com o técnico Emerson Almeida, ele vai falar para a gente aqui, para todos nós, acompanhar a entrevista que eu fiz com ele ontem lá no estádio Navegantão. Alô, galera do esporte, mais uma vez aqui no Navegantão. Estamos aqui com o professor Emerson Almeida. Hoje, quinta-feira, mais um treino, né? Um treino técnico com a turma, né? Professor e a turma, sábado está chegando, dia do amistoso. E a turma, a cada dia, como você está falando, acabou de falar de etapa, né, professor? A cada dia aperfeiçoando muito mais o grupo, né? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É um processo, né? O grupo tem correspondido muito bem, tem compreendido muito bem aquilo que a gente quer. Um dia após dia, a gente tem notado a evolução do elenco, não só na parte física, mas na parte tática também. E isso nos deixa felizes com o que a gente está plantando. Como eu falei, é um processo, é um dia de cada vez, evoluir a cada sessão de treino para que, se Deus quiser, a gente possa estar no nosso melhor nível até a data da estreia. Cada microciclo de trabalho agora a gente vai encerrar com o jogo treino, com uma movimentação mais próxima do que a gente vai enfrentar na competição, para que a gente possa, exigindo cada vez mais, né, extrair o máximo desse gol. Certo. Professor, o conhecimento em relação ao grupo, isso ninguém tem dúvida que você conhece praticamente. Cada dia de trabalho está vindo aí uma surpresa maior em relação, por exemplo, não só a questão de comportamento técnico, tático, mesmo físico, né? Jogadores estão sentindo ou já estavam realmente acostumados com essa carga de trabalho? Os atletas que já trabalharam comigo conhecem muito bem. Lógico que a gente, no período de início de pré-temporada, a gente sabe que o elenco vai sentir um pouquinho, como sentiram, mas tem correspondido, tem evoluído, tem demonstrado isso no dia a dia, a nível de intensidade de trabalho principalmente. Isso nos deixa felizes. Um grupo super comprometido, não só qualificado, mas comprometido, que entende muito bem a competição, o processo que o clube está vivendo, que abraçou a causa, eu tenho certeza que esse grupo vai dar bons frutos aqui para o Independente. Ontem teve praticamente treino tático, né? Onde você trabalhou, já montou praticamente um corpo ali da equipe, um esqueleto. Você pode, no caso, já essa semana ainda, fazer praticamente uma definição da equipe para sábado, para o Amistoso. Já tem praticamente na cabeça esse time, já tem uma formação? Sim, a gente já tem, já tem em mente, né? Ali eu comecei a dar uma cara para a equipe. Na movimentação, a gente já tem ali um esqueleto bem definido. A gente está ajustando algumas variações que a gente pode fazer, algumas coisas que nós precisamos corrigir ainda, o que vai dar certo, o que não vai dar, para a gente potencializar aquilo que der certo e corrigir aquilo que a gente não conseguir realizar. Sábado começa já, quer dizer, já começou, mas sábado começa ali a nova cara do Galo, nova cara do Independente, torcedor, pode vir exatamente para que possa conhecer um pouco mais desse elenco, né? É importante, importantíssimo esse apoio do torcedor, é um processo de resgate desse clube, é um clube gigante, não é à toa que é um dos pouquíssimos clubes do interior que tem o título de campeão paraense, né? Que precisa retornar, precisa estar na elite, precisa estar de volta não só no cenário paraense, mas no cenário nacional, como sempre foi. E para isso é importantíssimo o apoio do torcedor, vai ser peça fundamental nesse processo todo. E a gente pede que o torcedor compareça, que venha aqui, que acompanhe os jogos, que acompanhe os amistosos, que nos incentive, que juntos a gente vai colocar o Galo Elétrico de volta à elite de futebol paraense. Muito bem, tá aí o Jorge, mas tu conversaste também com o jogador Marlo, não foi isso? O Marlo, o jogador atleta mais experiente do setor defensivo e do Independente. Nosso zagueirão Marlo aqui que veio exatamente pela primeira vez em Itucurui, né Marlo? Já disputando aqui a segundinha. Marlo que tem uma trajetória invejável no futebol e realmente hoje defendendo as cores do Galo Elétrico, né Marlo? Boa noite. Boa noite, né? A gente sabe, tive o intuito aqui de levar de novo o Independente da primeira divisão. A gente sabe da responsabilidade, a gente vai procurar trabalhar, estamos trabalhando durante a pré-temporada para que a gente possa o mais rápido possível usar bem fisicamente, para que quando chegar o dia da estreia todo mundo possa estar bem e a gente possa desenvolver o nosso futebol aqui, para que a gente possa levar o Independente da primeira divisão de novo. E é o que eu falo, né? Na minha carreira aqui eu vim trazer um pouco dessa experiência também para os garotos mais novos, para que a gente possa passar a sua tranquilidade, para que ele possa desenvolver o futebol dele e juntos em busca do nosso objetivo que é o acesso. É, velho, tá aí, olha, Marlo, um cara super rodado mesmo, né? Tem um cara de uma rodagem espetacular, passou aí no Campeonato Paulista, passou pelo Criciúma, pelo Vasco, afinal de contas tem aí um retrospecto maravilhoso. Tem um roll-out, um roll-out, né? Importantíssimo, né? Uma rodagem como também uma cancha interessante. Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, meu amigo, Pará. É, ali onde está o futebol, é pesado ali naquele setor. Jorge, por hoje, mais segunda-feira, estamos aqui mais uma vez de volta contigo, né? Vamos, eu vou, inclusive, trazer na segunda-feira um método importante, né? O qual você sofre uma contratura muscular, aquela famosa rasgadura. O que você pode fazer de imediato para não sofrer consequências, de derrame, ficar roxo, de imediato? O que você tem que fazer? Muito bem. Eu vou trazer aqui essa novidade para você. Olha, isso é exemplo dele, porque ele, como atleta, sabe que ele teve contratura esses dias agora. Não, na tua perna, foi direita? Isso, foi na direita, né? Na direita, e ele vai trazer para a gente exatamente como é que você pode fazer. Mas, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Jorge, obrigado a você, pessoal, que esteve com a gente aqui no nosso TJ Regional de hoje. Desejamos a todo um ótimo final de semana e até segunda-feira, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá. Legenda Adriana Zanotto